O projeto Dorcas, talvez você já ouviu falar, atende hoje a 170 crianças. No entanto, há muito mais crianças a serem atendidas e nós queremos avançar nesse sentido, nessa direção. Mas nós só vamos conseguir fazer isso com a sua ajuda. E o melhor, sem tirar dinheiro do bolso. Eu sou Jackson, pastor da comunidade do Redentor. Você pode fazer como eu, destinar até 3% do seu imposto de renda para o Fundo Municipal da Infância de Almirante Itamandaré. Ao fazer isso, esse recurso chega ao projeto Dorcas, de tal forma que a gente consiga ampliar ainda mais este trabalho, que tem feito a diferença na vida de tantas crianças, de tantas pessoas. Seja bem-vindo como um colaborador deste projeto. Perceba-o como importante. E lembre-se, no dia de fazer a sua declaração, de destinar 3% para o Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Almirante Itamandaré. Que Deus abençoe.